Hoje eu vou ensinar para você a preparar torta de sardinha, gente! E para começar, a gente vai começar pelo recheio. Em um bol eu vou colocar milho e ervilha, tomate, cebola picadinha, cenoura ralada, salsinha e cebolinha a gosto e a nossa sardinha. Eu triturei ela um pouquinho. E agora a gente vai preparar a nossa massa. Olha só, vou colocar aqui, ó, leite parmesão ralado, óleo, três ovos, uma pitada de sal. Bem misturado, agora eu vou colocar farinha de trigo e o fermento em pó. Super fácil, né, gente? Em uma forma agora eu vou colocar uma camada de massa. O nosso recheio espalha bem. E agora para finalizar, mais uma camada de massa. E agora forno pré-aquecido, 180 graus, 40 a 45 minutos. Receita pronta, agora é só fazer na sua casa. Não perde tempo, olha. Hum!